Bom dia, bom dia, bom dia! Segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023 e o ano começa agora, tá? Pra você que não entende as marcações do meu gráfico, é só assistir meu vídeo marcando o gráfico pra operar e você vai ter melhores noções do que são essas marcações e de como eu opero quando o preço chega nas minhas marcações. Tá bom? Desejo pra você um excelente ano novo, ótimos trades e que você atinja a tão sonhada consistência. Não se esqueça de seguir o seu gerenciamento de risco e não encher a mão nos contratos, principalmente agora, no comecinho do ano, onde o mercado tá aí um pouco indeciso em função da situação política do país e a gente vai tocando o barco. A gente começou hoje o ano, fizemos aí em 33 minutos de mercado, 14 operações de scalping, tá? A gente teve aí um resultado de R$ 1.713,00. Meta batida, mercadão, tchau, obrigado. Fui. E é isso que você tem que aprender. Bateu tua meta? Mercadão, tchau, obrigado. Amanhã tem mais. É assim, faz um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, eu vou te mostrar o nosso resultado no final do mês, tá bom? Se você ver aqui, ó, eu vou te mostrar aqui. A gente fez aqui, ó, vou tirar as ações. Eu fiz 14 operações, scalp, tá? 100% de acerto e a gente fecha o dia com R$ 1.713,00 positivo. E é assim que eu te ensino e te mostro o que é possível nos meus vídeos todos os dias, valeu? Pessoal, não esquece de se inscrever no meu canal, deixe seu like, curte, compartilhe e chama aquele seu amigo que não consegue ganhar dinheiro nesse mercado, eu queria assistir os meus vídeos, aprender um pouquinho do meu operacional. Eu tenho certeza que o meu operacional vai ajudar ele a ganhar dinheiro, como eu mostro que é possível todos os dias. Valeu? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui. Tchau, 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 tchau.